Olá, bom dia. São sete horas da manhã e estamos gravando uma nova série. Encerramos com uma palestra de duas horas e alguns minutos, o nosso Comentários da Bíblia e 104, 120 vídeos. Foi muito longo. Agora nós vamos começar um outro em apenas dez capítulos, série. Então, série em dez capítulos. O outro chegou ao máximo de... Esta série se chama Estudando o Segredo Maçônico. Vejam só. Quantas pessoas estão curiosas para saber qual é o segredo da maçonaria? A maçonaria é uma sociedade com segredos. E aí, acho que a maioria das pessoas tem um conhecimento enorme de saber, tem segredos ou não tem segredos? É apenas propaganda ou não é propaganda? Bem, começamos aqui com o primeiro vídeo de Onsério de Ideias. O primeiro livro que nós vamos apresentar a vocês é o livro de cabeceira do fundador da nossa, da minha maçonaria, o GOMEB. Henrique Jorge Silva, Coreia Níbal e José Castelhani, do qual eu me orgulho muito porque foi um dos maiores maçons brasileiros morto por um câncer de estômago, de esófago e é o livro de cabeceira dele, né? Escrito por Sérgio Rutin. Aqui está bem pequenininho, né? Em letras brancas sobre amarelo, fica difícil de ver, ó. Era o escritor que ele mais respeitava. E aqui, Governantes Invisíveis, publicado pela, vamos ver, enigma, é uma coleção, Enigmas e Mistérios da Humanidade, está aqui, e a publicadora Emus. Emus. Emus, livraria, editora, editada. Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas. Então, nós temos aqui, vamos ver a data, vamos ver a data, os portugueses geralmente não dão datas. Emus, 1971. Então, nós temos aqui, Governantes e Sociedades Invisíveis, reproduzindo a capa. Sérgio Rutin, tradução por Agatha Augsberg. Emus, livraria, editora, limitada. Muito bem, para vocês verem. E aqui, na ficha catalográfica, então, nós temos, é, É Copyright 1971, aqui ó, meu Deus, 1971. Então, como é um dos, aqui está a comprovação da Emos, telefone e tudo, o escritor predileto de, meu queridíssimo fundador da ordem a qual eu pertenci, com o codinome de Platão, porque ele tinha cuidados, porque ele era do Gobe, ou da grande loja, não sei bem, mas pertencia à falsa maçonaria, de 1717, e então, esse é o autor preferido dele, e esse é um dos livros preferidos dele. Vamos começar por aqui, mas o objetivo não é esse, o objetivo é este, dissecando o segredo da maçonaria, ou estudando o segredo da maçonaria. Vamos, que vamos. Primeiro capítulo de uma série de dez, um de dez. Vamos lá, então, começando. Se quiserem ler o índice, seria interessante, mas é longo. De qualquer maneira, ele dá aqui, nos bastidores da história, onde ele faz o exame de várias coisas, mas vejam, nos bastidores, a herança dos capas brancas, os templários, História Secreta da Revolução Francesa, vamos explorar isso, é onde vai surgir a figura de Mitra, naquele quadro célebre, não está comigo ainda, na minha estante, mas nós já prometemos a vocês que os livros voltarão, e aí aquele, aquela cabeça de Mitra, quer dizer, Mitra chefiando a Revolução Francesa, e, no século XIX e XX, a Revolução e a Contra-Revolução. História da Rússia, durante e após o reinado do D. Clau II, que foi assassinado por quem? Vamos dizer. A sinarquia francesa em ação. Estamos indo para o Apocalipse? É o último capítulo. Então, esse é o índice, não li os detalhes, mas interessante, né? Primeiro que ele vai mostrar que vai para os bastidores da história. Segundo que ele vai mostrar qual é a herança dos capas brancas, os templários usavam a indumentária branca. Terceiro que ele vai mostrar o que foi a Revolução Francesa. E quarto, que ele vai dizer que há uma revolução e há uma Contra-Revolução. Eu faço parte da Contra-Revolução. A minha revolução é a revolução da esperança. E a revolução que está sendo vivida é a revolução da desesperança, do desespero, da morte, da peste e da guerra. Então, vamos começar, então. Aqui está a minha assinatura, porque eu tinha receio de emprestar e a pessoa não me devolver. Nos bastidores da história. Ao norte de Nice, é na França. Eu tenho um francês amigo, que é da Federação de Los Rios, que diz assim, Nice, escrito assim, em inglês, se lê Nice. E todo habitante de Nice sabe que o lugar mais Nice da França é Nice. Então, ao norte de Nice, na parte de cima, encontra-se a Pirâmide de Falicom. Já ouviram falar na Pirâmide de Falicom? Pois existe, em Nice. Uma construção bastante estranha. Foi examinada pelo nosso amigo Roberto Jarrou, célebre escritor, que fala sobre a história secreta da humanidade. Os governantes, os filhos do sol, que são aqueles que são considerados deuses, Guitreide e Maurice Guignard. A base desta pirâmide encobre uma dupla gruta. Então, a pirâmide está em cima, como em frente ao Museu de Paris. Não é o Museu, mas é... Acho que é o Museu de Paris. Lembram? Uma pirâmide que no filme do Dan Braum, o Código da Vinci aparece. Então, a base da pirâmide, você entrando pela pirâmide, tem uma porta, na base você encontra uma dupla gruta subterrânea chamada Gruta dos Morcegos, no dialeto niscense Della Rata Pignata. Estas salas subterrâneas são formações naturais. Como as grutas, voltamos à ideia das cavernas, por isso que eu disse que a maçonaria começa no Paleolítico, na Idade das Cavernas. Estas salas subterrâneas são formações naturais. Não resta dúvida que desde tempos muito antigos foram adaptadas para servir em cerimônia secreta de magia. Então, voltamos aqui à pré-história. Então, eu disse a vocês, no último capítulo, eu mostrei para vocês que a pré-história é o início da Sociedade Secretas através daquele xamã e através da análise das pinturas do Pérsio por Gina Pichel, a análise do porquê das pinturas do Pérsio, qual era o motivo, qual era a razão, e faltou um livro que não estava aqui comigo, que é do presidente do museu, o curador do Museu Antropológico de Munique, que é Andréas Lomel. Então, eles três mostram que a pré-história foi isto aqui, uma iniciação à gruta da pré-história, era um local de iniciação secreta, um templo maçônico. muito bem, magia, a construção desta pirâmide por cima do santuário, então, o santuário é a gruta, e vamos ver já, já, a gruta na maçonaria. Vamos ver logo, vamos ver logo. que a gente vai agora, uma hora e outra, uma hora e outra, então, vamos ver como é que é a gruta na maçonaria, essa cripta, é a primeira iniciação maçônica. Tem que ter cuidado para não desmarcar, tá? Aqui nós temos o Vitriol, Caverna do Vitriol. Então, aquela pirâmide em cima daquela gruta que o Sérgio Rutten designa, já era feita pelos maçons operativos, tá vendo? ó, aqui está a entrada da gruta, aqui está uma mesa, e aqui está o mestre maçom em pé, ensinando ao aprendiz maçom, como filho, porque o aprendiz ficava a cargo do mestre, como se o mestre fosse o pai. Então, e aqui embaixo, nós temos o que seriam as chamadas colunas de Salomão, segundo ele, não, desculpa, é a descida para a gruta, desculpa, a descida para a gruta. Então, do mesmo jeito, nós temos aqui uma gruta, só que dois maçons ainda operativos, e a descida para a gruta, olha a escadaria aqui, que nós vamos mostrar. E aqui, o que é que acontecia? Agora, era isto. Na maçonaria operativa, era uma gruta, com a escada descendo para o fundo da gruta, e nessa descida, então, o aprendiz era orientado pelo seu mestre, está aqui em pé do lado dele, para o que ia encontrar lá. O que é que ele ia encontrar lá? o gabinete de reflexões. Estamos aqui com ele, mas não posso desmarcar aqui não, viu? Do outro lado tem coisa interessante. Então, simbolicamente, hoje a maçonaria faz isto num quarto, chamado Câmara das Reflexões. E aqui, o que é que está? Uma mesa, uma cadeira, uma caveira, a pena para escrever um testamento, e uma vela, aqui vejam bem, uma vela, uma ampulheta, e tem um pedaço de enxofre, não tem mais o mercúrio, que é proibido vender. Então, só os químicos podem comprar o enxofre, que é o único metal líquido, e a isso se chama o vitriol. Vitriol. Está aqui. Caverna do Vitriol. Tá? Na minha loja. Ah, o que é que ele vai fazer aqui com essa pena? E com esse... O maçom aqui, o operativo, vai encontrar a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, só que aqui já dá o fim. Lá no final da gluta, porque não tem a gluta. Só existe uma na quinta da regaleira, que eu não estou com o livro aqui para mostrar, mas se aparecer, eu lembrarei a vocês. Lembram? Aquela caveira, na mesa, e tal. Aquilo ali é simbolicamente uma sala. Quer dizer, é de fato uma sala, e nesta sala tem esses objetos. Né? Não vamos decodificar simplesmente. A caveira, para lembrar que, se queres bem viver, pensar na morte. a pena dentro de um tinteiro antigo, então aqui é antigo, para ser uma caneta. E o papel para fazer o testamento maçônico. Ou seja, morrer para o mundo, e nascer para uma nova ordem, a maçonaria. Então, esse testamento, os maçons operativos não faziam. Então, veja, os maçons operativos tinham a gruta, tinham a escada que descia, lá no final da escada. Tinha um símbolo, que é aqui, uma lição. Era a morte simbólica, ou pelo menos, defrontar-se com a morte simbólica, para que você lembre-se que a vida é transitória. Vou mostrar melhor, de novo. A vida é transitória. O que nos espera é a morte. É o que diz a caveira. A luz maçônica é representada por essa vela. Então, aí no final da caverna escura, aqui, escura a caverna, no final está aqui, uma vela acesa com a luz. Então, a maçonaria mudou um pouquinho. Isso é especulativa. A chamada maçonaria moderna, a falsa maçonaria. E essa aqui é a maçonaria de verdade, que mudou o nome para campanhonage, porque não quer ser chamado de maçom. Tem vergonha dessa palavra. Eles não querem, não aceitam ser chamados de maçom. Estive com três deles, numa reunião, que foi dada no Rio de Janeiro. Fui convidado. E aí, não fui convidado porque eu sou Marlamp, eles nem sabem que eu existo. Mas fui convidado porque uma das lojas maçônicas de Caxias, sabendo que era um interessado, um estudioso, então me convidou para fazer parte do grupo que ia assistir à conferência dada por três mestres companhiosos. Então, são instituições muito parecidas, mas quando a maçonaria, em 1717, deu o golpe de Estado maçônico, ou seja, usurpando, assim, o poder e a estrutura, o poder da estrutura mais ou menos maçônica, que tinha sido criado na Escócia por William Shoppe, e já tinha lojas espalhadas no mundo todo, então, quem criou a obidencial, o esquema obidencial foi William Shoppe, antes era maçom livre, em loja livre. Estou correndo porque nós só teremos 35 minutos, e cada vídeo desse só terá 35 minutos, acabou aquela história de uma hora. Então, isso é legal, porque, aqui, olha só, queres bem viver, pensa na morte, pensa que tudo acabará um dia, e que você não leva nada, como diz Jó, no livro de Jó, nu, vim ao mundo, nu, voltarei para o ventre da minha mãe, a terra. A pena, tá, com o papel em branco, para fazer o quê? O testamento, isso não existe, na maçonaria antiga, isso não existe, tá vendo? o símbolo de Skull and Bones, que é Caveira e Ossos, e aqui seria, embaixo, o testamento. Na maçonaria operativa, então, depois disso aqui, encontrava-se lá embaixo, algumas coisas, que era mais ou menos, a mesma coisa que está aqui, mas, não havia testamento, porque ninguém ia morrer, né, então, havia o sal, o enxofre, e, é, sal, enxofre, o enxofre, o símbolo do fogo, sal, símbolo da terra, o mercúrio, símbolo da água, e, o símbolo, o nitrogênio, que é o, esqueci agora o nome, então, havia quatro objetos, aqui dentro, no fundo dessa caverna, em vez de haver, essas coisas, então, havia quatro objetos, que é, ai meu Deus, está na ponta da língua, mas não consigo me lembrar, então, em vez disso, tinha, quatro objetos, aqui em cima, sal, enxofre, azoto, veio, então, aqui em cima dessa mesa, não tinha, é, vela acesa, é, não tinha caveira, não tinha nada disso, em cima dessa mesa, tinha, uma pedra de enxofre, é, um cristal, portanto, uma pedra de sal, tinha, o tempo, a ampulheta, estão vendo ela, está aqui, ó, isso aqui é uma ampulheta, eu tenho uma, é aquele negocinho, que você bota, vira para cima, vira para baixo, vira para cima, vira para baixo, não havia pena, nem o testamento maçônico, a luz, e, é, uma, uma pedra de cristal, que, mostrava que, é, o sal, depois, vinha, uma, uma, um pires, com, uma gota, grande, de mercúrio, que é o único metal líquido, mercúrio mesmo, sabia? Mercúrio, mercúrio é o único metal líquido, você bota na mão assim, rola, e aquela bolinha, se move, mas, ele não tem, não sei como chama de metal, então voltamos a pré-história, é, essa, a minha publicação, que a federação publicou, e, em quatro capítulos, e, então, depois disso aqui, né, depois deles conhecerem o significado do azoto, que era, o hidrogênio, né, é, depois deles conhecerem, o mercúrio, que era o metal líquido, depois deles conhecerem a pedra de enxofre, depois deles conhecerem, é, enxofre, o cristal, é, é, terra, água, fogo e ar, então, ela fez segundo a iniciação dos antigos, né, o cristal, símbolo da terra, o metal líquido, o mercúrio, símbolo da água, o enxofre, símbolo do fogo, e o azoto, o hidrogênio, símbolo do ar, então, era uma pena, uma pena só, tá, não era uma pena, para você escrever o, o testamento, né, era apenas uma pena, uma pena de águia, eles tinham que ter o trabalho de conseguir uma pena de águia, para simbolizar o ar, então, não havia, então, a primeira diferença é essa, então, vamos lá, tá tudo parecido, a caverna, era de fato uma caverna, eles procuravam a gruta, como os pré-históricos, nessa caverna havia uma escada, essa escada descia, para o fundo da terra, e aqui, porque vitriol significa, visita o interior da terra, e retificando-se, encontrarás, a pedra oculta, oculto um lápide, é porque está em latim, visita interiora, terre, retificando que, invenias, oculto um lápide, por isso que é escrito vitriol, na minha ordem também, tem o vitriol, mas, nós não nos baseamos mais nisso aqui, e sim nisso aqui, então, essa escadaria, existe na quinta da regaleira, os maçons daquela época, ainda faziam, hoje, não tem nenhuma loja maçônica, que tenha mais, essa caverna com essa escadaria, tem apenas uma sala, e nessa sala, simbolicamente, o maçom encontra, esses objetos, que vão fazer com que ele, tenha, o que deveria ser, é, o sal, o mercúrio, o enxofre, e o azoto, terra, água, fogo, e ar, mais, o azoto, era representado, o ar, era representado pelo, que era o hidrogênio, era representado por uma, pena de águia, e depois, eles iam fazer o que? não tinha o testamento, tá, bem claro, não havia o testamento, porque não era uma morte, era uma entrada, em uma instituição artesanal, pedreiros, carpinteiros, talhadores de pedra, ladrilheiros, vidraceiros, era isto, que estava sendo feito aqui, entrava-se, numa, eh, guilda, ou seja, num sindicato, e aí você, para ser fiel a esse sindicato, você tinha de conhecer, o mistério, que na alquimia, é simbolizado pela terra, pela água, pelo fogo, e pelo ar, diremos isso, a medida que fomos, indo adiante, porque, o tempo está passando, e essas, essas, esses vídeos duraram apenas 35 minutos, e depois disso, em vez de fazer o testamento, então, decifrado e explicado, que é que a terra, a água, o fogo e o ar, que não são, nem terra, nem água, nem fogo, nem ar, evidentemente, são, isso são palavras simbólicas, nós vamos dizer a vocês, o que significam, já que estamos decifrando, o segredo maçônico, então, em vez de fazer o testamento, eles iriam agora, fazer isso, reunir-se, aqui tem uma reunião de mestres, os aprendizes, não estavam aqui, olha, como é simples, uma mesa, em cima da mesa, um painel, um espelho, que eles supunham, que esse espelho, refletia a luz do céu, está vendo esse raio, que vem de cima, aí, desse buraco branco, esse buraco branco, é a abertura no céu, o céu, é o templo, então, a palavra templo, segundo Micea, Eliade, significa, uma parte do céu, que você contempla, os maçons, depois, vão transformar isso, em uma casa riquíssima, podemos mostrar a vocês, então, como é que, saindo de uma coisa, tão simples, mestres, ó, aqui, era simbólico, eles, acreditavam, que estavam, dentro de um templo, acreditavam, porque, supunham, que estavam, vendo um pedaço do céu, e desse pedaço do céu, descia um raio, que batia no espelho, e esse espelho, é, iluminava, os mestres, que estavam reunidos aqui, mestres, artesãos, como eu disse, lembrem-se, era um sindicato, de artesãos, as guildas, medievais, como saímos daqui, disso, dessa tradição, linda, perfeita, né, para entrar, numa loucura, que é, mostrar a vocês, uma loja maçônica, moderna, que é, uma coisa de luxo, um clube de ricos, já vê se eu encontro com facilidade, tem que encontrar, viu, tem que encontrar, porque, o tempo ruge, o tempo ruge, então, é que a mesa é pequena, eu preciso de uma mesa maior, essa mesa aqui, já não está dando mais não, mas vamos pegar aqui, uma loja maçônica, de luxo, para vocês verem, como foi, acho que estava para o começo, estava para o começo, lá para o começo, mas não, vamos lá para o começo, uma loja maçônica, de luxo, então, o que eu quero, é que vocês comparem, o que era uma coisa, tão simples, né, que era essa, vou repetir, uma coisa tão simples, como era, essa reunião, de mestres maçons, ao redor de uma mesa, a coisa vai se complicando, pouco a pouco, ao redor de uma mesa, na suposição, de que estavam, em, vendo um pedaço do céu, ou seja, templum, em latim, significa, a parte do céu, que se contempla, os maçãs, transformaram, em, maravilhosas, construções, riquíssimas, e, que eles chamam de templo, né, eles chamavam, esse lugar de, templo, porque eles supunham, que estava, no, vendo, uma luz, que descia do céu, ou seja, o templo, era o céu, e, aqui dentro, era uma sala comum, não tinha, olha só, que simplicidade, e, agora, então, saímos, dessa simplicidade, para vir, para o luxo, e, esse luxo, é que vai fazer, com que a gente, tenha, uma certa, estranheza, por que, essa estranheza, por que, esse luxo, né, o que, 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 esse luxo, qual é a vantagem, de uma loja, ser, tão luxuosa, ter, tanta, é, tanta riqueza, né, então, ai, meu Deus do céu, mostrai-me, está marcado, viu, mas o problema, é que o espaço, é pequeno, é, vou de novo, lá, do início, de repente, eu consigo, no início, é, complicou-se um pouquinho, quer dizer, depois daquela, daquela figura, que nós mostramos, daquela reunião, dos, dos mestres, é, simplesmente, numa mesa, então, passou-se a ser, isso aqui, ó, uma pessoa sentada, numa cadeira, o único, sentado, o perto dele, que era o, secretário, né, ali, estava, o, como é que se chama, né, o vigilante, e aqui, estava os maçons, em pé, de avental, secretário, vigilante, e aqui, o mestre da loja, então, já complicou um pouquinho, já ficou um negócio, mais complicado, ó, tem uma cortina, aqui, aqui, já tem que ter, um, um banquinho, esse banquinho, é, tem uma cadeirinha, tem, uma mesa na frente, essa mesa na frente, tem algumas coisas, que nós vamos ver, mas, nas outras lojas, o que que é, então, assim, vai gradualmente, se tornando mais complexo, mais complicado, até que se, chegue, finalmente, a um clube de ricos, aqui, está em preto e branco, mas, eu não quero em preto e branco, tem belíssima, colorida, e eu quero, mostrar a vocês, em colorida, e, vou, vou encontrar, sim, claro que eu vou encontrar, vamos, estamos a 28 minutos, faltam, dois minutos, para 30 minutos, e eu não posso passar, de 35, porque foi a proposta, que eu fiz a mim mesmo, não teremos mais, é, é, coisa de 35, é, vídeos de uma hora, então, uma capela templária, não é o que eu quero, achei o que eu só quero depois, é, depois eu vou querer isso aí, será que é aqui, só dobrada, não, não é aqui, é, paciência, esse é o meu método, tá, eu faço as coisas com você, aqui, a iniciação do grau de mestre, também não é isso que eu quero, vamos ter um momento, em que nós, vamos ver o grau de mestre, já mostrei a vocês antes, mas agora, temos, outra, finalidade, voltamos de novo, ao vitriol, então, é no começo mesmo, é no começo mesmo, então, vamos ver, se eu dou a sorte, de, encontrar, né, aqui tem a planta baixa, da loja, mas eu quero a loja, eu não quero a planta baixa, eu quero a loja, aqui temos, um pedacinho da loja, que é, somente as, colunas, e um pedacinho da loja, o pavimento mosaico, e, as colunas, eu quero a loja, como é que fomos, para uma, uma coisa assim, absurda, que nós temos, é, um templo maçônico, do rito, é, Mizarain, egípcio, então, com características, olha só, aqui já é, já mandou, mandar fazer uma coisa, uma construção dessa, é necessário, muita grana, então, saímos daquela simplicidade, de apenas numa mesa, simplesmente numa mesa, para uma outra situação, aqui nós temos, também, uma coisa simples, ó, aqui nós temos, uma loja, mais ou menos simples, vejam, já é, mais complicado, eu disse, a cadeira do venerável mestre, está aqui, no chamado oriente, do lado, o, 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 secretário, e lá, o acidente, então, aqui está, está dando ênfase, a cadeira do venerável, que está naquela outra gravura, tem o, o rei, o imperador, Frederico II, sentado, aqui não tem, é, mas, foi, poderia qualquer, um sentado aqui, 30 minutos, e Marlanfe, cadê a loja, cadê a loja, Marlanfe, se eu não encontrar, sinto muito, na próxima, eu terei que dar a vocês, começar mostrando, a loja, que é, um requinte, de luxo, e, não consigo aceitar, que a gente tenha saído, de algo tão simples, né, onde se podia fazer, o mesmo que se faz, numa, numa, numa coisa luxuosa, e, até agora, nada, até agora, nada, parece que eu não vou encontrar, não, viu, uma loja, maçônica, luxuosa, que eu quero, achei, achei, pronto, então, antes dos 35 minutos, são 31 minutos, então, está aqui, aqui, está, apenas, é, uma figura, que mostra, é, um painel, com as duas colunas, o pavimento mosaico, o esquadro e o compasso entrecruzados, a estrela de cinco pontas, então, é um símbolo, o painel, chamado painel, as duas colunas, e aqui, finalmente, nós temos, que maravilha, pasmem, faltam três minutos, está aqui, olha só, que coisa linda, olha a bóbada, lá em cima, olha lá, onde vai ficar, a cadeira do venerável mestre, está vendo, estão vendo ali, no solo, ó, coisa de luxo, né, aqui nós temos, o pavimento mosaico, então, temos outras, mais belas, do que essa ainda, mas, não vai dar tempo, porque já são 32 minutos, então, a pergunta é, por que, a maçonaria, saiu, daquela sua simplicidade, uma coisa, tão linda, onde se podia estudar, é, a mesma coisa, que estudar nessa loja, qual é a diferença, a gente se reúne, do mesmo jeito, que se reuniam, ali, né, então, a diferença, era que o local, era simples, podia ser aqui, na minha sala, aliás, eu esperava, que sim, esperava, que os meus irmãos, se reunissem, aqui na minha sala, e a gente continuasse, mas, com a epidemia, aqui já temos, uma loja, também, mais luxuosa, mais luxuosa, também, tá vendo, as cadeiras, uma frente, a outra, vão ser explicadas, elas não são, como nas cadeiras, do cinema, uma atrás da outra, não, dá para vocês verem, então, a luz encaneia um pouco, aqui está, o trono, do venerável mestre, aqui está, os banquinhos, o secretário, do lado, e o primeiro diácono, ou então, o vigilante, do outro lado, aqui só havia, duas pessoas, ao lado, do venerável, mas, hoje, existe, uma complexidade, muito grande, que nós vamos mostrar a vocês, então, outra loja, luxuosa, mas, não tem, não excede, o luxo, daquela, então, vou mostrar a vocês, de novo, um pouco, a evolução, daquela gravura simples, para, isso aqui, aqui, já temos, sentado, na, na cadeira, do venerável mestre, chamado, o trono de Salomão, o, Frederico II, da Prússia, né, Frederico o Grande, do lado dele, o, primeiro secretário, e do outro lado, o primeiro vigilante, e aqui, os maçons, tudo em pé, fazendo o gesto, pronto, então, por que passamos, de uma coisa simples, que foi, complicando, 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 aqui já está bem complicado, porque já existe, olha, a necessidade, de um ambiente, onde tenha cortinas, onde tenha uma, cadeira, e tenha um, um trono, né, essa cadeira, é chamada, o trono de Salomão, um altar, né, e, mas os outros, ainda estão em pé, né, na loja maçônica, que nós mostramos, aquela luxuosa, não se fica em pé, porque nós temos, várias, cadeiras, umas, ao lado das outras, de frente para a outra, pronto, então, 35 minutos, encerramos, a primeiro vídeo, apenas dizendo que, lendo, a primeira parágrafa, do Sérgio Rutin, dizendo que, a gruta do Vitriol, se encontra, a norte de Nice, com a pirâmide, cobrindo ela, é, uma construção estranha, de repente, uma pirâmide, no lugar, em Nice, na França, né, no norte, é, uma dupla gruta subterrânea, então, não é somente uma, uma, duas, tem a primeira, e tem a segunda, e, chamada, gruta do morcego, essas salas subterrâneas, são formações naturais, como a dos maçons, é, antigos, é, das guildas, não tem, não tem jeito, né, eu, foram adaptadas, para servirem, de cerimônia secreta, da magia, exatamente, como era, na pré-história, por isso, eu fiz meu trabalho, de volta, à pré-história, para explicar a maçonaria, foi publicado, pela FLSS, Federação de Lojas Livres e Soberanas, pronto, terminamos, 1 de 10, esse foi o primeiro vídeo, bye, bye, decifrando, o segredo da maçonaria, maçonaria sem segredos, qual é o segredo, da maçonaria, começamos hoje, a mostrar, o primeiro segredo, né, o vitriol, mas, decodificando, vamos agora, então, encerrar, e até a próxima, e,